Imagina além da dor de cabeça e do prejuízo de ter o carro roubado, você ainda receber multas de trânsito por infrações que aconteceram depois que o veículo foi roubado. Responsabilidade que em casos de carros com seguro deve ser da seguradora. Confira na reportagem de Carolina Chaves. A questão de 15 minutos vem uma outra pessoa e furta o veículo de graça. É uma situação muito chata porque além do valor sentimental, de ter uma locomoção para o dia a dia, tem a questão da injustiça. A gente trabalha para pagar tudo em dia, para quitar o carro que é o mais importante e do nada o carro some. Hoje a gente não tem uma resposta definida do que aconteceu. Rafael teve seu Fiat Uno 94 furtado durante o dia numa quadra movimentada de Brasília. Ele faz parte de uma estatística que vem aumentando em todo o país. Só na capital federal são roubados ou furtados por dia em média de 20 carros. Além de ficar sem o veículo, Rafael vem enfrentando outro problema. Não para de receber multas. A primeira multa foi a notificação que no próprio dia quem furtou o carro andou acima da velocidade e levou a multa. De repente estava fugindo da polícia porque já tinha sido avisado. E a outra multa, ela ainda não chegou, mas ela já está no sistema do DETRAN. O responsável pela delegacia de roubos e furtos de veículos do DF orienta que ao perceber a falta do veículo, o proprietário deve se dirigir à delegacia mais próxima. Ele deve procurar imediatamente uma delegacia de polícia, a mais próxima, comparecer a essa delegacia e efetivar um registro que nós chamamos aqui no Distrito Federal de comunicação de ocorrência policial. Você efetiva esse registro e automaticamente é inserido no sistema DETRAN essa observação de que o veículo é produto de crime, ou seja, ele é produto de furto ou de roubo. Outro cuidado necessário é comunicar o roubo ao DETRAN e à Secretaria de Fazenda. Nós sugerimos que seja encaminhada ao DETRAN, onde o veículo foi emplacado, e também à Secretaria de Fazenda, para já fazer o bloqueio no sistema, apesar que ele já é feito automaticamente, mas para agilizar. Então bloqueando a cobrança de impostos, do PVA, e também garantindo que se o veículo for fiscalizado por fiscalização eletrônica, ou multas de estacionamento, ou outro tipo de multa, fica constando que nesse período o veículo está com ocorrência de suspeitos de roubo ou furto. Mesmo seguindo toda essa cartilha de providências, Rafael não conseguiu acabar com a dor de cabeça. A gente não sabe ainda como é que está recebendo, porque quando a gente vai nos postos de atendimento do DETRAN, eles pedem para procurar o próprio DETRAN, para entender toda a situação. E fica uma burocracia por quê? Já está o status que o carro foi furtado, e a gente está recebendo a multa. Então fica um desvio de informação, sem saber o que fazer. Mas o que nem todo mundo sabe, é que se as multas persistem e o carro subtraído tem seguro, quem deve se responsabilizar pelos prejuízos é a seguradora. Foi o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao analisar um recurso de um motorista do Rio de Janeiro. A decisão da quarta turma determinou a imediata transferência do veículo e dos encargos para a seguradora. Ela assume no contrato não apenas para o furto, e dali para frente acabou, ou para o roubo, ou para o acidente. Ela assume a responsabilidade sobre o veículo, do momento em que o veículo deixa de estar na mão do proprietário, até o momento em que o DETRAN dá baixa nesse veículo. Então, certamente por isso, o STJ reconheceu com muita correção a responsabilidade da seguradora sobre os encargos que pesaram sobre o veículo depois. Sem seguro, o saudoso Rafael torce mesmo é para ter o carro de volta. Eu estou divulgando muito, eu criei um blog, criei página na internet, estou mandando e-mail constantemente para as pessoas replicarem. Eu acredito que o carro vai ser recuperado sim, é uma questão de tempo. Por ser um carro 94, ser um Uno, não é tão visado. Mas como eu falei anteriormente, a cor dele é uma cor que quem vê o carro vai reconhecer. É um azul diferente, um azul caneta, mas a gente espera sim que esse carro apareça.